A gente fala agora sobre obras, sobre investimentos, porque o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, trabalha na evolução das obras de construção do contorno rodoviário aqui de Três Lagoas. São mais de 26 quilômetros de obras que ampliarão a capacidade de fluxo dos veículos que transitam pelo Estado em direção à capital de Mato Grosso do Sul ou a São Paulo. A previsão de entrega do contorno é para 2025. A obra receberá ao todo um investimento de R$ 200 milhões. O trecho inicia no quilômetro 261 da BR-158, intercepta a BR-262 no sentido Campo Grande e a BR-158 no sentido Brasilândia e termina na direção com a BR-262, próximo a ponto sobre o rio Paraná, em direção à divisa com o Estado de São Paulo. Ao todo, 450 trabalhadores se empenham na construção de sete obras de artes especiais, sendo três viadutos, uma ponte e três passagens de nível superior. Atualmente, a empresa trabalha na execução de dois viadutos, um sobre a BR-262 e o outro sobre o contorno ferroviário. E a partir do dia 1º de agosto, a empresa vai iniciar a última etapa de concreto nesse trecho do contorno rodoviário na região norte da cidade. A obra como um todo será concluída em 2025, mas esse trecho do contorno rodoviário na região norte ficará pronto ainda este ano. A rodovia está sendo construída em pavimento rígido de concreto que possui maior vida útil, como explica o engenheiro do DENIT, Milton Rocha Marinho. Tem uma camada de concreto chamada CCR, que é uma camada que funciona como base, né? E acima dessa camada vem aí a camada laje estrutural, que são as placas para concluir a pavimentação propriamente dita. Hoje, em termos de terraplenagem, preparativos, nós já temos 14,4 quilômetros concluídos. Então, falta essa parte de pavimentação. E os dois viadutos maiores, que são da BR-262 e BR-158, que estão iniciando nos próximos dias, e a gente tem a previsão ainda que eles fiquem prontos este ano. Isso nos dá a condição de colocar em uso essa parte do contorno norte. Assim que esse trecho do contorno na região norte for concluído e tiver condições de uso, o DENIT já vai liberar para uso, desafogando assim o fluxo de veículos da BR-Ranufo Marques Leal, trecho urbano da BR-262. A vontade da gente era, como toda obra, inaugurar ela pronta, né? Mas como a complexidade que existe hoje na BR-Ranufo Marques Leal, com esse trânsito de caminhões, principalmente o de madeira, né? Mas a solicitação que aumentou muito ali, tem situação bem já complicada, a gente vai colocar assim que concluída a parte do contorno norte em uso, né? Isso deve se dar em janeiro, fevereiro do próximo ano, essa parte já está trabalhando. O engenheiro do DENIT destaca que hoje não existe nenhuma objeção para execução das obras, pois a parte das desapropriações já estão resolvidas. A gente não tem nenhum tipo de restrição hoje, parte de desapropriações, os trabalhos todos estão... O que já não foi concluído, falta pouquinho, cerca de 90%, né? A gente está trabalhando agora a questão do Cinturão Verde ali, né? Das propriedades das... As desapropriações das benfeitorias, né? Sobre as terras da prefeitura. E são só 14 famílias que estão ali que vão ser indenizadas essa parte das benfeitorias, as casas deles, as coisas que eles têm ali. E aí toda essa parte de desapropriação se torna concluída. As obras do contorno rodoviário vão desafogar não apenas a Avenida Ranufo Marques Leal, mas também o trecho urbano da BR-158 que corta Três Lagoas, denominado de Anel Viário Samir Tomé. Melhora muito, né? Muito, muito. Porque ali hoje passa todo o transporte de carga da Eldorado Brasil, né? E também da Suzano, uma vez que a celulose elevada do terminal lá da Ferro Norte em Aparecida e Taboato passa por ali. Então, todas essas caminhões, trimiões e bitrens que passam ali, vai sair dali e passar para o contorno. Esse já é um dado importante. E também caminhões de carga que talvez estejam fazendo o seu circuito vindo de São Paulo para Selvíria, para subir Selvíria, Eldorado, é preferível fazer o contorno mais rápido do que cruzar ali com a intensidade da urbanização. Então, vai melhorar muito, muito. Inclusive, aquela... Tanto a Ranufo Marques Leal como o contorno Samir Tomé vai ser bastante comerciais, né? Porque eles vão ficar com folga, com tranquilidade ali, sem esse trânsito pesado, esse trânsito preocupante de longa distância. E vai ficar mais a densidade dos veículos da cidade. E isso dá condição de criar ali novos empreendimentos comerciais, imobiliários, né? E aí E aí A CIDADE NO BRASIL